O trator já deu uma quebrada aqui nesse lado, limpou bacana, aqui a gente passa por cima da estrada certinho, e aqui é a beira da serra, a gente vai ver como é que faz agora, que é meia banda, e aí o tratorista vai ver se consegue entrar ali na frente, pra dar uma quebrada na parte nossa aqui agora. Hoje a gente vai fazer um serviço aqui no pé da serra, onde passa a rede de energia, ali dá pra ver o poste lá, o juqueiro tá muito alto aí, tá causando muito problema de energia aí, desligando a rede, aí o pessoal da comunidade alugou um trator aí, ele tá quebrando, até entrando na nossa divisa ali agora, aí eu tô indo pra lá pra acompanhar. Se a rede fosse do lado daqui que tem o passe, seria bem mais tranquilo, né? Então o caminhão que trouxe o trator, ele já acabou de entrar ali na divisa nossa, lá pra frente, que é esse sentido transamazônica, né? No caso aqui, tá saindo do travessão, ele já limpou os trechos que tava ruim. Vai acompanhar aqui que é pra ver se precisa de alguma coisa. Ó, aqui a rede passa bem no meio da estrada. O trator já tá aqui quebrando. Conseguiu subir aqui, dando uma quebrada. Ficar menos trabalho depois pra gente limpar. Fio aqui quase pegando nele. Lá na frente também. Agora a gente vai jogar uma semente. Capinha aqui, pra ver se segura mais um pouco a juqueira. Pra poder manter limpo. Pézão da serra aqui. Só o anajar.